O Poder Executivo, olhando para as projeções de crescimento do município de Santa Rita do Trevelato, tem buscado mais investimentos para a melhoria dos serviços públicos da nossa cidade. O prefeito municipal, Egon Ropers, anuncia novos investimentos na área da saúde. Hoje é um dia muito feliz para mim e também para toda a administração de Santa Rita do Trevelato, que nós conseguimos, até que enfim, conseguimos estar prontos com o projeto de um PA novo para Santa Rita do Trevelato, um tamanho de 1.600 metros quadrados, que vai ter todos os atendimentos dentro desse PA. Eles seriam num valor de 7 milhões e 400 e também eu acredito que a população merece uma obra desse porte aí, porque nós temos uma grande perspectiva de aumento no nosso município, então já estamos preparando para o futuro. Agora, no momento, nós estamos, essa semana já vai começar a fazer uma reforma na antiga, reformando porque vai levar uns dois anos, mais ou menos, para esse novo prédio ficar pronto. Então, a Visa já nos deu autorizações para nós construir, Então, com isso, vamos dar, agora, vai dar ordem para fazer a licitação e com essa licitação pronta, nós vamos ver se uma boa empresa ganha essa licitação e dentro de dois anos nós vamos estar com uma nova casa, uma casa para um bom atendimento ao público. A secretária municipal de saúde, Thais Pelizão, fala como será o pronto de atendimento médico municipal. Nós teremos uma recepção ampla, bem iluminada para os nossos pacientes. Teremos mais salas médicas, nessas nós traremos ainda mais especialistas para estarem consultando a nossa população. Teremos sala de medicação nova, uma sala linda de radiografia e moderna. Teremos sala de estabilização com mais de um leito. E estamos muito felizes, estamos há quase três anos atrás desse projeto, com muitas indas e vindas da Visa, da Vigilância Sanitária, até que foi aprovado, agora está tudo ok e a gente vai dar início. Acreditamos que serão dois anos de obras, mas é uma obra que fica para a nossa população e a gente vai estar dando início nela. É um sonho meu da gestão e é um sonho meu pensando em vocês. E aí É um sonho meu da gestão e é um sonho meu da gestão e é um sonho meu da gestão. Legenda por Sônia Ruberti